Pessoal, hoje é um domingo, então vou dar uma passada aqui nas plantações, mostrar para vocês como que está. Durante a semana eu fiz um trato nas plantas, cuidei de uma, de outra e tal, e agora no domingo vou mostrar para vocês como que está. Eu estou aqui com a bomba, já está aqui comigo a bomba, que eu vou ter que fazer uma pulverização aqui nos pés de tomate. O tempo choveu e aí eu tenho que pulverizar, pulverizar porque mesmo o tempo estando chuviscando um pouco, eu tenho que fazer isso aí, porque senão não vai. Aqui na região, se não fizer isso, o tomate não vai para frente. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar uma pulverizada aqui rápida e aí eu vou mostrar para vocês as plantas, como que estão indo aqui. Tem um lugar que está indo bem, tem lugar que não está indo muito bem, aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vai me acompanhando aí. Aí você vai pulverizando. Sempre mantendo a planta com produto aí, produto caseiro para não ter problema, com aquela porra como é que está, tá vendo? Está muito bom. Aqui mais outra daqui, ó. Bem carregado. Aí, ó. E descendo aqui mais, lá na frente mais. Aqui tem mais. Então tem que estar cuidando, tem que estar cuidando direto. Todos os dias você tem que estar olhando seus pés de tomate. Bem, pessoal, agora nós vamos dar uma olhada aqui nas plantas, como que elas estão. Eu vou mostrando para vocês agora como que está, como é que foi a semana aqui. Essas plantas aqui, durante a semana eu dei um... tive um pouco de cuidado com elas aqui. Andei plantando, cuidando. E elas andaram melhorando bastante. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui os pés de mandioca, como que está. Deixa eu virar a câmera. As pés de mandioca já estão crescendo. Então vocês têm acompanhado aí. Eu sempre no final da semana, no domingo, eu gosto de mostrar para vocês, para que vocês possam ver como que está indo a plantação aqui. Então é mais um dia aqui na chácara aqui. E aí, mais um fim de semana, né? E aí eu vou mostrando a evolução das plantas, como que está indo aqui. Não está meio devagar, não está muito rápido não. Aqui tem o milho que foi plantado aqui, ó. A parte de baixo lá, o milho ficou bem melhor. A terra lá parece que ficou um pouco mais forte. Aqui é porque devido à beira da mata, então aí não está muito forte não. Mas está indo. Está indo mais ou menos. É que aqui é na beira da mata, né? Pega muita árvore perto. Então não está indo muito, muito assim conforme tinha que ser, não. Já as mandiocas já estão indo bem. As mudas de mandioca cresceram bem. Já estão indo ali, já está meia grande. Os cachorros meus parecem que são malucos. Aí, ó. Está ali, ó. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de baixo lá, aonde está o milho. Para vocês verem a diferença que deu. Que é perto da casa. Só que a casa ali é igual eu falei, não tem morador. Então é, é... Aqui eu plantei aqui beirando a casa. Então ele deu melhor. Ficou bem melhor aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui na parte de baixo aqui. Vamos descer até lá que eu vou... Para nós poder ver como que está. Vamos ver como que está indo aqui o milho aqui. Olha como que está o milho aqui. Deu um vento aqui. E andou derrubando um pouco eles, mas está... Está indo bem. Aqui onde tem os pés de limão, né. Tem aqui, tem um pé de pitai aqui também. Aqui, ó. Como é que está aqui. O cachorro aqui, ele fica inquieto. Porque tem... Tem uns pés de buraco aqui. Mora lagarto. Naquele lagarto. E ele fica procurando. Fica procurando lagarto. Olha lá. Ele vai lá no canto lá. Lá naquele canto tem uma toca. Lá onde mora um lagarto lá. E ele fica procurando. Só que não pega não. Não deixa pegar não. Lagarto não é fácil pegar não. Olha como é que está aqui o milho. Está bonito. Vendo? Isso aqui agora eu vou... Já está na hora de eu... Passar a inchada e chegar a terra nos pés dele. E aqui foi aonde eu comecei a fazer a limpeza do bananal. Aí não deu tempo de eu fazer ali aquela parte para cá. Não deu tempo. Então andei tirando aqui um pouco aqui dessa moita aqui. Que estava bem grande. Andei retirando um pouco. Mas ainda falta fazer o acabamento. Não deu tempo para mim. Já tinha escurecido. Já estava bem de tarde. Eu parei. Agora hoje como é domingo. Então eu não vou mexer com isso aí hoje. Aí amanhã se Deus quiser. Aí eu volto aqui para poder terminar de fazer a geral aqui nesses pés de banana. E pegar esses daqui. Que eu tinha mostrado para vocês como que está. Aí amanhã se Deus quiser eu estou aqui fazendo essa geral aqui. Mostrando para vocês. Fazer um... Preparar esse terreno aqui. Bem pessoal. Eu já fiz uma pulverização lá nos pés de tomate. Pulverizei isso aqui debaixo também. E agora eu vou para casa. E eu vou até agora a uma reunião. Nós temos uma reunião da associação aqui dos agricultores. Eu vou dar uma chegada lá e aí eu vou mostrar para vocês um pouco da reunião. Fazer uma filmagem lá e mostrar mais ou menos como que foi a nossa reunião lá. Continua no vídeo aí. E vamos até lá na reunião. Vamos ver como é que vai ser lá. Tá bom? Me acompanha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vem pessoal. Já estou de volta aqui na chácara. Foi um domingo bacana. Fui até a reunião lá com o pessoal. A gente conversou um pouco sobre a nossa região, sobre a agricultura aqui, local dessa associação. Então passei assim umas horas boas aqui hoje no domingo. Então já estou de volta aqui em casa. Agora espero que vocês tenham gostado desse passeio aí de domingo hoje, né? E continue aí no canal, prestigiando o canal. Continua comigo aí. E você que escorregou e caiu no canal, se inscreva, acione o sininho aí para estar recebendo as novidades e os vídeos novos aqui da minha região, tá bom? Conto com vocês. Até breve, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Até lá. Fiquem todos com Deus e até lá.